Não podes porque não tens mil seguidores. Chora, bebê. Eu vou te dar. Faz a merda. É pra lá. Vou continuar a curtir a live. Obrigadão. Vocês viram o que comentaram? Você tem que ler? Apagá-los. Já tirei-os. Fogo. Mano, tu nem sabes. Sabes? Sabes quem é que eu vi aonde tem que cair à minha frente? Quem? Não! C-R-E-L-O Parei-te da mãe. Pensei que me amas. Eu não vi-te sem mim. Então? Eu estou no visto. Diz a verdade. Ivo! O que é que eu vi? O que é que eu vi? Eu morreu na minha vida. Ontem ele chegou meia hora atrasado. Meia hora? Eu não vi-te nas horas, meu. Eu vou à casa de luz. Ai. Ai, que horas? Agora. Ai, sai. Nem vou fazer mais. Nem vou fazer mais. O chão aqui